Tuba na voz, se lida Sabe quem é? Larissa Real, porra, monta e chama A bebezinha da favela quer colar com os cara forte Machuca na foda, faz gostoso e tem malade Se entrega ligeiro que sabe que nós é chef Bota gostosinho e ela nunca mais esquece Você tá com força na pica do chef Que bota forte, só quer sem parar Tá murro na nuca, só cu na costela Pra tu caga forte, só quer sem parar Pra me machucar Soca sem parar Pra me machucar Só quer sem parar Só quer, só quer, só quer, só quer, só quer sem parar Dá na boca, já tá daqui a puta vai gostar Você tá com força na pica do chef Pica do chefe, pica do chefe Que bota forte, só quer sem parar Tá murro na nuca, tá murro na nuca Pra me machucar Pra me machucar Só quer sem parar Pra me machucar Jeová no beat Me mando gratos e o safado Daê Jeová no beat Aonde? Vai daqui pra lá Porque de lá pra cá é contramão A bebezinha na favela Quer colar com os cara forte Machuca na foda, faz gostoso e tem malade Se entrega ligeiro que sabe que nós é chef Bota gostosinho e ela nunca mais esquece Você tá com força na pica do chef Que bota forte, só quer sem parar Dá murro na nuca, só cu na costela Que tu caga forte, só quer sem parar Pra me machucar Soca sem parar Pra me machucar Soca sem parar Soca, 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 soca sem parar Dá na boca a jatada que a puta vai gostar Você tá com força na pica do chef Pica do chefe, pica do chefe Que bota forte, só quer sem parar Dá murro na nuca, dá murro na nuca Pra me machucar Pra me machucar Soca sem parar Pra me machucar Jeová no beat Me maltrata seu safado Já é Jeová no beat Aonde? Vai daqui pra lá Porque de lá pra cá é contramão Pá 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 Obrigado.